Fala pessoal, já vou precisar deslocar essa bitoneira aqui e já faz um tempo que ela está aqui inclusive a roda já estava aí, já dentro do barro né, já faz um tempo que ela está aí quando eu coloquei, eu coloquei ela aí com a caminhonete agora eu precisei deslocar e eu vou ver se dá para nós tirar ela aí com um tratorzinho ela é uma bitoneira bem grande, inclusive o peso dela pessoal é todo para frente lá porque o eixo não é no centro, o eixo dela é todo para trás aqui né, a roda então o peso fica todo lá, aí eu já coloquei o macaco e já subi ela aqui ó vou estar abaixando agora para a gente para a gente ver como é que vou tentar abaixar devagarzinho aqui pelo menos segurou o peso né agora a gente vai ver se ele consegue tirar ela daí certo pessoal não sei quantos litros é o tanque dessa bitoneira mas ela é uma bitoneira bem grande certo agora a gente vai ver se consegue tirar ela daqui e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.